Olá, eu sou Helena Brígido, sou infectologista. Vamos conversar um pouco sobre a origem dos coronavírus. Existem sete coronavírus, quatro já existentes há bastante tempo. Geralmente começam os primeiros coronavírus, começaram na Ásia e permanecem o início, né? Então, nós temos quatro coronavírus que causam alterações pulmonares em crianças, adultos também. E tivemos em 2002 um coronavírus chamado Sars-CoV, que causou um surto com um número grande de pessoas que ficaram doentes e morreram. Em 2012, tivemos o MES-CoV, que foi no Oriente Médio, que causou também um surto com um número grande de pessoas doentes e mortes. E agora o sétimo coronavírus chamado Sars-CoV-2. Sars-CoV-2, porque é muito parecido com o Sars-CoV-2 de 2002. Então, tivemos um surto em 2002 do Sars-CoV. Em 2012 do MES-CoV e agora em 2019, que foi em dezembro, o Sars-CoV-2. O nome do vírus é Sars-CoV-2 e causa a doença chamada COVID-19. Então, COVID-19 é o nome da doença. CO de Corona, VI de vírus, D de doença. Sars-CoV-2, causando a COVID-19. 19 é porque começou em 2019. Então, os primeiros casos começaram com pneumonia, pessoas internando com pneumonia, lá na Ásia, na cidade de Wuhan. E começou um número crescente de casos, aumentou bastante, pessoas que começaram a internar, com um quadro grave. Muitas pessoas morreram. Aí expandiu da Wuhan para a Ásia toda. Depois, extrapolou. Saiu da Ásia, do continente asiático, para vários países. E está essa pandemia, que foi decretada pela Organização Mundial de Saúde, em 11 de fevereiro de 2020. É uma doença que 80% dos casos não tem sintomas, mas quando tem sintomas, são sintomas respiratórios, que confunde com resfriado, com gripe. Mas não é uma gripe, não é resfriado, é outra doença. Resfriado é uma doença, gripe é uma doença. A doença, a COVID-19, que é a doença causada pelo vírus Sars-CoV-2, é uma outra doença diferente de resfriado e de gripe. Os principais sintomas são febre, tosse, seca, geralmente, falta de ar, e a pessoa fica com pouco oxigênio. E aí pode ter também outros sintomas, dor de cabeça, dor no corpo, espirro, enjoo, pode ter dor abdominal, diarreia. São vários sintomas, porque o vírus, ele tem uma manifestação clínica maior na parte pulmonar, mas ele causa outras doenças. E pode evoluir para cura totalmente. 80% evolui para cura total, 20% fica doente, 20% piora gradativamente, e desses 20%, metade pode evoluir para óbito. Geralmente, as pessoas mais vulneráveis são idosos, e pessoas que têm um quadro pulmonar fumante, que têm fizema pulmonar, que têm asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, essas pessoas podem evoluir um pouquinho pior. mas todas as pessoas têm a vulnerabilidade, qualquer pessoa pode adquirir a doença COVID-19.